Olá seja muito bem vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai falar desse cãozinho aqui que amedronta muita gente só que bem treinado é amado também por toda a família e se você implementar o que a gente vai ensinar aqui tenho certeza que você vai amar o seu cachorro para sempre então vamos saber um pouco mais sobre o Doberman ao contrário do que se acredita popularmente os cães da raça Doberman são amorosos e leais essa raça acabou sendo estereotipada como sendo agressiva e briguenta o que pode acontecer caso o animal seja treinado da forma inadequada aprenda aqui como treinar o seu Doberman para que ele se torne um cachorro carinhoso e obediente até a história do Doberman nos remete a sua principal característica que é de ser um cachorro de guarda no final do século 18 um fiscal de imposto da Alemanha chamada Rose Doberman queria criar um perfeito cão de guarda para isso ele fez um cruzamento de vários tipos de cães e os cães todos eles de pastoreio e foi aí que nasceu o Doberman o Doberman é um cachorro muito inteligente e fácil de ser adestrado ele é agressivo e forte quando necessário atualmente muitas pessoas preferem adestar o Doberman para que ele se torne um cão mais dócil para o convívio familiar e isso é plenamente possível com adestramento tornando um Doberman um cão afetuoso e protetor então como te prometi clique aqui no link abaixo que você vai aprender como treinar o seu Doberman em 10 dias tenho certeza que como vários também você vai gostar bastante desse vídeo então se gostou do vídeo dá um like qualquer dúvida deixe o comentário aqui abaixo e se inscreve no canal para estar sempre se atualizando sobre o seu cãozinho então é isso aí obrigado e até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.